Yeah, niggas vem a matar se iram chienling Sandro Beat off the road Son of that Yeah, só precisamos de um beat de boom Que é pra podermos viver do flow Olhando bem pro meus 26, tô milionário, até os cultivou Velha me disse que eu ando à toa Mas eu não estou de um sem camisola Every single day niggas se esfola Lançaste a resta mas que vamo Go ho 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 No me fala nada do maluco Trabalho no mundo sonho com todo Quero ter uma caça no bolso mas isso não vai far que eu não contudo Nedas queira afastar o meu nome da fama mas estou na polícia nem lembro da cama Parei de reclamar sobre a minha vida Prosperidade e no combina com drama Yeah! Peraí só quero mais Foi e buscava, vou te trazer mais Ela sabe que eu sou bom rapaz Só que ela queria falar com meus pais Tá maluca? Tenho a minha wife Aquela morena faz a minha véi Algumas outras estão a correr atrás Só que eu já estou longe Não me alcançam mais Não estou a pensar no passado Graças a Deus está tudo renovado Meas falhas não me deixavam em paz Porque eu passava o dia Me senti culpado Saí da fóvelho até preocupado O que é que vai ser da vida desse gajo? Estou a ensinar como é que se faz rap Me tornei um mestre mesmo sem mestrado Só precisamos de um beat bom Que é para podermos viver do flow Olhando bem pra meus turning sticks Sou milionário a Deus vantifou Velha me disse que eu ando a toa Mas tu não estudias Sem camisola Mas gostei do dicta e me esquivamo Tchau, tchau.